Na minha vida em tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Dá um like, curte e fica lá no nosso canal, todos os campeonatos que permite hoje. Eu já vim querendo competir há muito tempo, só que eu não sabia. Eu procurou algumas federações e ele tem um problema na coluna, um desfio na coluna na verdade. E não tem categoria especial pra isso. Então é um cara que é um bodybuilder, treina há 30 anos. E aí eu conheci a história dele, eu conversei e convidei pra ele fazer uma apresentação aqui antes do início do bodybuilder oficial. Então eu queria mandar o palco ao capeta Rodrigo Lopes pra fazer a sua apresentação individual. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 400 atletas. Ninguém fez isso esse ano. Nenhuma federação conseguiu. Isso mostra a credibilidade dos atletas e dos candidatos da Brasília. Então, essa medalha, só pra simbolizar um pouco do apoio de vocês, vou pedir pra Giovanna continuar, vou colocar aqui, valeu todo mundo aqui. E eu queria uma salva e palma da galera. Aplausos 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 mais grosso GUADA zigu e setenta dials, Hala do Make-Signal, Toons Group 171, Isantônia Pustol e o time do Pitbull 172, Paulo Sérgio Diogo de Marcosa, Team APF 162, Faça ou envie de ser Lucas Sérgio Diogo, des chats 22m Noah 177, Greece Vamos achar uma posição aérea de duplo do bíceps. Expansão de dorsalha. Bíceps e peitorados. De costas. Duplo do bíceps. Expansão de dorsalha. Tríceps, medalha. Vá. 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 Ok, de frente, abdominales mortos. O mais musculoso. Vá. Vá. O mais musculoso. Vá. 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 Atletas, muito obrigado. Fica a foto. Ela tem a oito para a sua coreografia. A gente tem mais a guarda do backstage, por favor. Atleta número 168. A conversão Gaudino treina do Leandro Gessa. A conversão Gaudino treina. 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 Vamos lá. 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 Junta mais atletas aí, junta mais, junta mais, junta mais, todo mundo. Somente os campeão da categoria... Vamos lá. 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 Vamos lá.